Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal da Nova Concursos. Aqui você vai encontrar o melhor conteúdo de verdade. Conteúdos esses que vão ajudar você a ter uma melhor preparação de qualidade. E mais, conteúdos que são gratuitos. Você vai ter acesso aí a conteúdos exclusivos, gratuitos, pra você ter uma preparação para concurso. Você aí que, né, ah, tô com uma situação muito boa agora pra investir em materiais, videoaulas. Tudo isso você encontra aqui. Seus problemas acabaram, agora só depende de você. Mas ó, antes de tudo, vou te pedir o seguinte. Ative o sininho, inscreva-se no nosso canal, deixe um like e um comentário pra fortalecer esse vídeo. Compartilhe esse vídeo também pra alcançar outras pessoas. Pra que possamos aí crescer cada vez mais. Deixa eu me apresentar, eu sou Rodrigo Marcelo. Eu já fui aprovado em diversos concursos, principalmente no concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E eu vou estar falando pra você aqui como passar passo a passo. Vou estar passando pra você a melhor dica, a melhor informação, o melhor método. Simples, fácil, rápido. Pra você conseguir alcançar tão sonhada a aprovação. Então, pelos meus anos de experiência que eu tenho, que são mais de 10 anos aí envolvido com concurso público, posso garantir você que a participação ali real de concurso público é fundamental, é essencial pra você conseguir alcançar a tão sonhada a aprovação do concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então, vem comigo. Bom, você que quer vestir a tão sonhada farda, tá aí, pistola do lado, entrar em ação, partir pro combate, isso é possível. Claro, tem que pagar um preço. E esse preço é o quê? Tem que estudar. Estudar, quando eu me refiro à palavra estudar, não é, as pessoas já acham que tem que estudar 12 horas, tem que estudar 4 horas, tem que estudar 8 horas. Não, estude conforme suas limitações, conforme a sua disponibilidade. Porque a aprovação do concurso público está ligada ao fator qualidade e não quantidade. Não é a quantidade que vai aí fazer você aprender o conteúdo, você reter a informação. Não, é sim a qualidade. Por que não vai adiantar você ficar 8 horas estudando e você não entender o conteúdo? Certo? É melhor você reservar ali, ah, vou estudar 2 horinhas aqui, mas vou fazer meus resumos, vou fazer minhas questões, vou tirar minhas dúvidas. Isso sim são fatores que são essenciais pra você conseguir ter um melhor aprendizado e conseguir reter a informação. Eu digo isso por experiência própria, isso funciona e vale muito a pena. Então, pra você que quer passar no concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, eu te convido a fazer o seguinte, baixar o conteúdo programático do edital anterior, que foi realizado pela banca Exatos. Então, o que que eu te recomendo fazer? Vai lá no site da Exatos, baixe o edital do concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, vai na parte do conteúdo programático. Então, você pega todo o conteúdo programático e comece a fazer as pesquisas dos assuntos que foram cobrados. E também baixe provas anteriores da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Ah, Rodrigo, mas já faz muito tempo, faz muito tempo já, mas será que vale a pena? Sim, vale a pena sim. Por quê? Você tem que ver os conteúdos que foram mais cobrados, o que foi cobrado, isso tudo vai te ajudar. Claro que, quando você estiver estudando as matérias, você pode também, quando for colocar em prática, porque a prática é muito importante, você pode pegar provas também de outras bancas, Unesp, IBFC, que são bancas que têm também experiência com concursos da áreas militares, principalmente de carreiras policiais. É legal também e é bacana você estar fazendo isso, você estar colocando em prática. Não basta só você ficar ligado à teoria, eu vou ficar só fazendo a teoria, você tem que colocar em prática. Mas também, não adianta só ficar na prática, você precisa da teoria. Então, teoria e prática estão juntas. Ok? Outra coisa também. Você pode pegar a prova também de 2010 do concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que eu fui aprovado nesse concurso. Por quê? Porque já tem também já o novo formato, que é o atual, que é as matérias, disciplinas, sociologia, história, geografia do Estado do Rio de Janeiro, tem informática. Então, português, tem a redação também, que você tem que fazer a redação. no concurso da Polícia Militar. E você pode se basear ali também por essa prova. Pode pegar as questões ali e resolvê-las para você colocar em prática. Isso tudo vai te ajudar a ter uma preparação de verdade, de qualidade. E também aqui no canal da Nova Concurso, você também pode estar consumindo vários conteúdos a respeito das disciplinas que você está estudando. você com certeza vai conseguir ter uma preparação de qualidade. Eu sempre sinto a qualidade porque é a qualidade que é essencial para a sua preparação em concursos públicos. Você que trabalha e acha que ah, o concurso da PM eu tenho vontade de fazer, mas eu trabalho, tenho família, estou sem tempo. Calma, dá para você passar. Até porque quando eu passei no concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, também trabalhava. Também trabalhava, tinha que cuidar de família. E eu separei, me organizei e deu tudo certo. Você consegue fazer isso. O que você vai fazer? Então segue a dica. Você está no almoço, pega seu material, almoça uns 30 minutos. Isso é uma sugestão. Almoça 30 minutos, estuda 30 minutos. Ah, Rodrigo, mas eu gosto de almoçar com umas colheres de trabalho, como vou sair assim da mesa, assim e tal. você chega para eles e fala, vou ter que resolver um assunto pessoal. Porque é interessante quando você estiver estudando para concurso público, principalmente na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Interessante você não falar para ninguém. Porque tem muitas pessoas que ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Então, a preparação para concurso público, tanto da Polícia Militar ou qualquer um outro, é legal você não falar para ninguém, manter em segredo. Porque é assim que as coisas funcionam. para você não ter problema, para você não ficar desanimado ou desanimada. Então, você pode estar fazendo isso. Se despede, avalie, resolver uma coisa, tal. Começa a estudar, pega ali o tempo restante que você tem após o seu intervalo, estude com qualidade. Como? Assistindo boas videoaulas, fazendo seus resumos, isso vai te ajudar. quando eu cito o resumo, ah, Rodrigo, eu estou aqui com o meu laptop escrevendo no computador. Posso fazer isso? Funciona? Funciona. Mas, seu cérebro vai armazenar as informações com mais eficiência. Isso já é cientificamente comprovado. Eu já testei isso e funciona quando você desenha. Desenha a letra. Você escreve a letra A, escreve a letra B, escreve com o próprio punho. Isso vai te ajudar a você reter a informação. E você faz a leitura todos os dias desse seu resumo. Aí você ajusta aí conforme o seu tempo, conforme a sua disponibilidade que vai funcionar. E vai lá no caderno de questão. Separa o caderno de questão, começa a resolver questões exaustivamente. Rodrigo, eu tenho medo de errar, eu erro muitas questões, fico abalado, eu fico abalado, o que que eu faço? Bom, o momento de errar é agora no treino. Eu costumo falar que no treino você tem que sangrar mesmo. Porque no dia da guerra, no dia da prova, você não pode errar, não pode sangrar. Lá é pra você acertar. Porque no treino você vai errar e vai corrigir o erro. Porque no dia do concurso, você não vai poder corrigir o seu erro. Lá você já vai estar tudo corrigido, tudo certo. Você vai olhar pra questão com calma, vai analisar. Até lá você já vai estar com o nível de maturidade alto, já vai estar ali disposto, ou disposta pra fazer a prova. Vai entender a regra do jogo e vai dar tudo certo. Então, por isso que é fundamental você fazer questões anteriores. Mas, tem que estudar com materiais 100% atualizados. Não adianta estudar com materiais desatualizados, porque é perda de tempo. Então, por essa razão, eu indico você a estar aqui sempre no novo concurso. porque aqui você vai encontrar conteúdo com professores especializados e aulas atualizadas que vão ajudar você a ter a melhor preparação pra passar no concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Os conteúdos aqui são o quê? Conteúdos didáticos direto ao ponto e sem enrolação. Então, é tudo o que você precisa pra ter a melhor preparação pra esse concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então, voltando aqui pra você que trabalha. Então, você tá lá, almoçou, estudou lá no seu período do intervalo, aí volta lá pro seu escritório, né, pra sua empresa, aí acabou o expediente, tá na condução do seu indo pra casa, saca seu material novamente, faça a leitura, se puder, resolva algumas questões, ouça áudio, assista a videoaula, porque dá. Isso tudo vai te ajudar e vai aí otimizar o seu tempo. Porque eu digo isso, fiz muito isso e funciona muito bem, certo? Então, por isso que eu venho aqui, tá compartilhando com você essa experiência positiva até que funciona e vale muito a pena. Faça você mesmo o seu próprio teste que você vai ver que você vai ter bons resultados quanto há aí. Tá legal? Você, que, ah, Rodrigo, eu não trabalho, eu tenho, tô disponível pra estudar, então vai com tudo, não pense nem duas vezes, comece a estudar, que dá tempo de você iniciar a sua preparação para o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Não espere o edital sair, ah, vou esperar o edital sair pra eu ver quais são os assuntos que vão cair, pra eu estudar certinho. não, você pode estudar pelo conteúdo programático, conforme eu tinha falado no interior, porque tudo que você tá estudando agora, lá na frente, vai estar no edital. O edital vai vir com mudanças, Rodrigo? Sim, sempre muda algumas coisas, mas pode ter certeza absoluta que as mudanças não são aquelas mudanças que, ah, aquelas mudanças drásticas, assim, pô, atrapalhou meus estudos, estudei em vão. Não, seu estudo com antecedência não vai ser em vão, pode ter certeza absoluta que você vai ver, quando sair o edital, vai ter lá as disciplinas que você já tá estudando, que você já tá fera, quebrando várias questões, você vai até rir, vai olhar assim, ó, isso aqui eu estudei, eu estudei essa matéria, ah, eu estudei essa aqui também, essa aqui eu domino. Então, você não vai nem precisar tá aí consumindo as suas energias, aí você vai poder priorizar as disciplinas, né, as novidades que vieram, aí você pode dar uma atenção maior. Tudo isso vai contribuir pra você conseguir chegar à torcida aprovação. Então, é isso, os melhores materiais, vídeo-aula da nova concurso, tudo aí na descrição desse vídeo, corra lá, acessa, porque você vai acessar do bom e do melhor. Até o próximo vídeo, tchau!